Gustavo, não fiz o pagamento de nenhuma parcela. Posso cancelar sem pagar? Então essa pergunta aqui, o meu entendimento é de que a pessoa abriu, registrou uma empresa MEI e por diversos meses ficou sem pagar e quer saber se pode cancelar sem realizar o pagamento de nenhum desses boletos, desses boletos dados que ficaram atrasados. E a pergunta é sim, você pode fazer abaixo o cancelamento a qualquer momento, mesmo que você tenha pendências, mesmo que você tenha boletos dados atrasados sem pagar. Claro que, na sequência, ou mais rapidamente possível, eu recomendo que você, após realizar a baixa, se organize financeiramente para realizar o pagamento, para fazer o pagamento desses boletos atrasados, seja fazendo a geração, atualizando todos e pagando de uma vez só, ou então ir pagando de dois em dois, três em três, de acordo com as suas condições financeiras, ou ainda é possível solicitar o parcelamento em 60 vezes, com parcelas mínimas de R$50,00 para fazer o pagamento. Então pode cancelar com pendências, com boletos atrasados? Pode sim. Você pode fazer abaixo a qualquer momento, mas não esquece depois de fazer a regularização, fazer o pagamento.